Galera, se você ainda não conseguiu jogar comigo e tem vontade ou só tem vontade de ajudar aqui o Mano Reizinho Essa é a série pra você, então assiste aí e entende o que que tá acontecendo Já é... Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera E hoje vamos dar início a uma sériezinha marrota aqui no canal Vocês já viram pelo título Em Busca da Espinho Cadê? Contrato exótico Canhão de mão descarregado, use dano de vácuo para derrotar guardiões no crisol Morte retardará o seu progresso Então vai ser uma espécie de roll to the gun Como se fosse no Call of Duty Mas é roll to espinho Em busca da espinho aqui Eu consegui na raid a epílogo do Atel Dano de vácuo Full dano de vácuo Escopeta Dano de vácuo Tem uma sniperzinha também Dizem que não é boa, mas eu vou deixar ela aqui E um lança-foguetes com dano de vácuo O dano é fraco, mas Dependendo do local O dano vai ser bom Né galera? Então pra vocês jogarem comigo vai ser o seguinte Essa série eu vou fazer ela tanto no PS3 quanto no PS4 Vocês sabem que eu posso compartilhar as contas Sair tanto do PS4 pro PS3 Então Quero jogar com vocês O primeiro episódio não vai ter como Mas a partir do segundo episódio Vocês vão me ajudar Quem quiser, lógico Se quiser participar comigo, jogar, aparecer no vídeo Receber um salve do Reizinho Vai lá Vai lá no Facebook que eu vou avisar lá Entendeu? Eu vou avisar pelo Facebook Do canal Quando for ter Galera, eu vou jogar agora Vem entrar comigo Quem quiser Jogar É só entrar Mais ou menos na hora da noite Ou em 7 horas, 8 horas Dependendo do momento Então Vamos jogar aqui um crisolzinho Crisolzinho Um controle E bora botar pra iniciar Tem que lembrar galera Que Tipo, nem sempre eu vou jogar bem Às vezes Meu Meu contador ali vai diminuir Em vez de aumentar Né Mas com a ajuda de vocês Eu tenho certeza Que eu vou conseguir essa espinho aí Então Quando eu voltar pra parte daqui Eu Volto Chegamos aqui Galera Bem bonitão Eu sou bonitão demais Na moral Gosto demais do meu personagem Mas esse mapa eu não gosto Nem o É hora de lutar Guardiões Capturem todas as zonas Cadê? Tanto é que eu nem sei Cadê o C Esse mapa Eu não sei nem Cadê a bandeira C Cara Como é que é? A epílogo Ela é automática Nunca dei um tiro Que se quer com ela Então Mas ela é de vácuo Né Foi ela que me fez Começar essa série Bora Mata, 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 mata Mata, mata, mata Opa Não, não Ignora esse primeiro Primeiro sangue aí Sério, sério, sério Sério Bem, bem serinho Ah não Ah não Ah não Ah não, ah não Ah não Peguei assistência Ah, vá se lascar Na moral Vá se lascar, amigo Chupa aí, ó Chupa aí, ó Mais um dano Opa, não Não tem que se esconder Tem que se esconder Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Se esconde, se esconde Não foi reizinho Não, foi reizinho Agora Essa epíloga é muito boa Ela tem uma cadência De tiro muito rápida Fire rate muito, muito, muito Rápida Mas, nossa A minha é gostosa Tô com classe Pra conseguir a skill Não tem classe melhor Pra conseguir Para de roubar Minha skill, cara Na moral Pô, vai ficar vindo pra cá Pra roubar kill Fora, merda E a classezinha É full Espinho Né Pensada pra jogar isso aqui Meu defensor, lógico Com dano de vácuo Até acabar Estou na rua Cuidado E arma Só vácuo Né Porque Eu não respondo ninguém A galera fala comigo Eu fico só no vácuo Vem, vem Vem, pode ficar calado Ah, feira Pude puxar da shot Era pra ter puxado a shot Sou o primeiro da equipe Chupa aí Bora ver como é que tá Rapidão Rápido, rápido, rápido Só pra ver Vai, vai, vai 13 pontos 13 pontos 13 pontos Vamos ver como é que Vamos acabar essa história aí Com 500 Lógico que vamos acabar com 500 É burro Chega com 500 O inimigo capturou a zona C Quem sabe eu não faço O episódio especial Não anoitecer Que é o próximo O próximo passo Pega B Que eu tô nem aí Nossa Nossa Era porque pega B Não era? O cara já me passou É competição aqui Pra ver que a gente ia ir primeiro Na partida Pega tudo aí Pega tudo Jesus Essa arminha também É boa demais Essa shot Ela Sei lá Gostei dela A epílogo Ela Não me deixou na mão Até agora Não me deixou na mão Ah Você que não ia matar Sai daqui 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 Matei 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 Aqui Gente Tá muito Exposto Ah Vai se lascar Velho Por que não fui pegar munição pesada Na moral Sou primeiro da sala de novo Chupa Hashtag Chupa Agora de madrugada Tô jogando de madrugada Agora então A internet tá um doce Doce mel Doce mel Você colocou Em minha boca Doce mel Ei Que música é essa aí Nossa, eu parei pra olhar agora Esse cara me matou muito rápido Muito rápido, deixa eu pensar direito Muito rápido Vem Opa, opa, opa Opa, opa, opa Matei, matei, matei Matei, 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 matei Matei O cara mata e morre ao mesmo tempo O mesmo cara, não é nem outro Ele mata e morre ao mesmo cara Vem Vem aqui agora, não sei cadê Estou ficando pra trás um caramba Quem é que me coloca pra trás Para que isso, amigo? Porque você é o cruel Só porque você é o cruel você quer fazer isso com a pessoa Eu mereço isso, não mereço Eu tô aqui na humilde, tá ligado Tô aqui na humildade contigo Sigo aqui na boa Na boa, não ximo ninguém, tá ligado Só tu que é um desgraçado Mas é, tirando tu, eu não ximo ninguém Não sei por que tu vai fazer isso comigo Ah, não vem entrar em contato com servidores da Destiny não, na moral Matei, 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 matei Que se dane, cadê eu? Sou o primeiro Estamos perdendo Quem liga pra que estamos perdendo se eu sou o primeiro? Quem liga? Sim, parei, sim Ah, não, era minha, era minha Na moral, na moral Pô, puxei a Xochote Tem grande do Advanced Warfare aqui, velho Na moral Vem Vem que tu ligado, tô vindo daqui, vem Vem que tá vindo daqui, vem que tá vindo daqui, vem Cadê ele? Eita merda Cadê ele? Cadê o inimigo aqui? Ah, matou já Pega a bandeira aqui, ó Pega a bandeira aqui, ó Bora pegar a bandeira aqui, o Ezinho também pega a bandeira Ezinho faz tudo, Ezinho Ah, chupa Fala O que foi que eu fiz? Quem liga? Somos o segundo, velho Eu tô na liderança do caramba Ficou em segundo Então eu quero chegar em primeiro Tá vendo? Eu mato o cara e morro pra ele, velho Mato o cara e morro pra ele Qual foi, jogo? Pô, dá um alívio aí, né, velho Eu não sou pesado que a mim Eu não sou pesado Eu quero é peso Eu quero engordar, ganhar massa Ficar blindão Porque a parada é ser blindão, tá ligado? O inimigo capturou a zona A Vem, vem, vem Certeu a liderança Vem, vem Quem tá atirando em mim, velho? Vem Vem Ah, apelou, 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 apelou Tem um cara atirando em mim Agora quem tá atirando em mim Que não é inimigo, é amigo Nossa, cara, na moral Vem, vem não Ninguém me conhece aqui Munição pesada, munição pesada, munição pesada Não é merda nenhuma, não Munição pesada é minha, seu babaca Peguei 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 agora, vem Vem, 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 vem Que? Eu sou muito burro Não, não, sério, sério Eu, eu, reizinho Sou muito burro, cara Sou muito burro Nossa, eu tô com raiva de mim agora, sério Vergonha alheia Não vejo esse vídeo, sério, galera Sério Segura Ah, não, não Agora eu fiquei meio Fiquei meio Ai, ai Nossa Até desconcentrei agora Nossa senhora, bora Caramba Vem, vem de mim Vem de mim Vem de mim Vem de mim, não adianta Porque 280 mil Opa Caramba Ah, não, velho Como é que eu erro tanto tiro Esse hipfire dessa arma É uma bosta Nossa, eu tô lá atrás, cara Tô lá atrás E só animal de teta também, né, velho Vou ter tudo O cara ainda vem e solta um especial em cima de mim, rapaz Ah, só pra ficar com raiva Vou terminar em último nessa merda Ai, ai Ai, ai, ai Nossa, porque demora muito pra acabar uma partida Então eu acho que vou fazer só uma por vídeo, quem sabe Mata, mata, matei Rouba Rouba mesmo Ah, não Eu vi esse cara pulando, era pra ter pulado, não era não? Era pra ter pulado Doce, não Mas relaxa Quem sabe não vira uma série diária E aí, eu quero saber a opinião de vocês Se você já está assistindo até aqui, né Lógico O que é que eu fiz aqui? Nossa, eu não sei o que eu tô olhando Se você está assistindo até aqui Me diga se você quer que essa série seja diária Se você quer a continuação dessa série Lógico E ver mais nubices minha Porque, nossa Mas o que eu vou fazer aqui é no bar Vou fazer aqui é no bar Nossa, eu não sei porque eu não mato o cara Acho que é leg, na moral Eu vou no bar Apacauaca, velho Esses momentos que eu jogo bem, né Tem momentos que eu jogo bem Vou ser sincero São momentâneos Eles passam muito rápido Depois voltam na naturalidade do Do pai bola que o Gold aqui Bora, corre, amigo Vem, eu vi um cara passar por aqui Vem, vem Vem, 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 vem Que eu te mostro o meu talento, cadê? Oxi Zona B Segura Vem Munição pesada vindo Ah não Ah não Ah não, ah não Ah não Mato o cara, mato o cara, mato o cara Nossa, eu vou terminar em penúltima ainda Nem Nem em terceiro pra acabar Vou terminar, velho Sai daqui Pô, o cara dá respawn Eu dou respawn a cima do cara, velho Ai, galera Eu tô ansioso pra jogar com vocês Se vocês quiserem jogar comigo Né Só falar aí vocês Me dêem esse help Ganhar, ganhar A espinha na raça Se não eu queria Eu queria um negócio pra ganhar mais rápido Ah não, velho Como é que esses caras carregam essa bosta tão rápido, meu Acabou Ah, bora ver qual Qual é o drop, né? Porque tem que ver qual é o drop E a gente acaba o vídeo Então eu vou finalizando o vídeo por aqui Se você gostou dessa ideia de série Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Google+, Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã Todo mundo do seu filme De pra ver o vídeo do Enzim Manda um abraço, um beijo meu pra eles Manda se inscrever no canal Se você não for inscrito também Se inscreve Vai ajudar bastante aí, galera Ahn Mais uma vez eu vou ficando por aqui Não ganhei bolsa nenhuma Valeu Falou